Uma canção pra ela Uma canção singela Brasileira Para lançar depois do carnaval Eu vou fazer Um iê, iê, iê romântico Um anticomputador sentimental Eu vou fazer uma canção de amor Para gravar um disco no ator Eu vou fazer uma canção de amor Para gravar um disco no ator Uma canção Dizendo tudo a ela Que ainda estou sozinho Apaixonado Para lançar no espaço sideral Minha paixão Que ainda estou sozinho apaixonado Com um objeto não identificado Uma canção Dizendo tudo a ela Dizendo tudo a ela O céu de uma cidade O céu de uma cidade do interior Eu vou fazer uma canção de amor Para gravar um disco no ator O céu de uma canção de amor E com um disco no ator E com um disco no ator Amém.